Sai do MEC e lá vai bola! Pronto elétrico! Olha a bala, olha a bala E olha a bala, na alvinha vai disparar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá Entrou na mira da metralhadora dela Vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada e você vai se apaixonar Entrou na mira da metralhadora dela Vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada e você vai se apaixonar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, na alvinha vai disparar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, tá, 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 tá E olha a bala, 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 bala Bala, 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 bala E olha a bala, 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 bala A alvinha vai disparar E olha a bala, e olha a bala, 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 bala Alô, agora meu amigo, Expedito Neto e Bernardo Do Meari do Maranhão DJ Eduardo Mix de Anaburus Fiat Terremoto toca no front JZ Sou o Paredão Estrela Maior do Vale Cabaré dos Paredões Bora tudo do Paredão, equipe Tessou de Marcema Paredinha sem noção, bora Jornil Ivan Bora um monte, Paredinha, vai filho A bala Eu morava no interior Era um cara pobre, desforço, trabalhador Queria um esquema, mas era o pobre coitado Tudo que eu tinha era só um bom padrado Cansado de sorrere e de ser humilhado Montei o paredão pra botar no bom padrado O pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Raparigueiro e pegador Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu bom padrado Lá não tinha que entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a barra que eu erro meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu bom padrado Lá não tinha que entrar Arregaça o som E não tem complicação Pode marcar a barra que eu erro meu paredão Forró de fronde Forró de fronde Forró de fronde Forró de fronde Eu sou um dos caras Arrega-se o sol, volta ele pra falar Dentro do meu quadrado, a novinha quer entrar Arrega-se o sol, que não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arrega-se o sol, volta ele pra falar Dentro do meu quadrado, a novinha quer entrar Arrega-se o sol, que não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Essa daí toca no gol, maracujá, paredão das frutas Para meu parceiro José Ipipio, do palio forrozeiro Carreta, moça, flor, com paredão Roberto Filho, açou Siena, bagas almas, bananava É o front elétrico Alô, Zampa, Wellington, show meu prefeito de presidente de Vargas do Maranhão E hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o som do carro, é que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo, para as novinhas descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, para as novinhas descendo Eu já tô vendo Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo Em nome de Sônia Virigal E Nova Céu de Pau dos Ferros É fronte elétrico Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar Só de buzina, carro com costina É certeza que hoje tem Ninguém cria de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro É que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Paranavinha descendo Eu já tô vendo Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Paranavinha descendo Eu já tô vendo Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo Mãe Paranavinha descendo Vai descendo, vai descendo Paranavinha descendo E eu já tô vendo Forró de frótico, forró de frótico, forró de frótico, o som dos paredões Ei, minha paciente Deixa eu te falar Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É meu positivo Vai ter que trazer o bumbum E para regular Relaxa, vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiátrico, forró de frótico, o som dos paredões Sou psiquiátrico, forró de frótico, o som dos paredões Subliminado Tá descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Subliminado Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É meu positivo Vai ter que trazer o bumbum E para regular Relaxa, vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiátrico, o bumbum Seu bumbum tá indo Vai descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Sou psiquiátrico, o bumbum E seu bumbum tá engordado Vai descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Tá descendo Subliminado Regula esse Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indoidado Vai descendo torto, subliminado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indoidado Hoje é dia de baile, só o Brasil inocente Hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só o Brasil inocente Hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta um bagodão Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce até o chão Vai descendo, vai descendo, vai Ela desce, ela desce, ela desce Na frente do paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão Hoje é dia de baile, só pra as inocentes, hoje tão carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só pra as inocentes, hoje tão carente, tá querendo dançar Quando escuta um pagodão, ela desce, 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 ela desce Hoje é dia de baile, só pra zinocente Hoje tão carente, tá querendo dançar Quando escuta o pagodão, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, ela desce, na frente do baridão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce, na frente do baridão Vai descendo, vai descendo, vai Ela desce, ela desce, na frente do baridão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do baridão Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Aumenta o volume do seu paredão e sente o swing Pra cima, família! Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Pra cima, pra cima, pra cima E as suas amigas falsiane Eu vou pegar também E as suas amigas falsiane Eu vou pegar também Eu vou pegar também E as suas amigas falsiane Se liga, você achando que eu tava com outra Eu num mó trampo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí não vai ter mais jeito Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez é discussão o tempo inteiro Olha meu amor, escuta aí, escuta aí, escuta aí, ó Olha que se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém E se eu tiver solteiro não vou perdoar Vem do suí, vem do suí, vem do suí E as suas amigas falsiane Eu vou pegar também E as suas amigas falsiane Olha que se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Pra cima, pra cima, pra cima Com essas amigas falsiane Eu vou pegar também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Com essas amigas falsiane Eu vou pegar também Com essas amigas falsiane Eu vou pegar também Se liga Você achando que eu tava com outra Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Forró de fronte Forró de fronte Eu agora recebi suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito que chamou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você E mando uma mensagem, meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo eu já cura uma saudade Entera que esse beijo dura a sua eternidade Que eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Que eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Aí a música nova do fronte Dessa vez elétrico Para o meu parceiro Francis C.D.S Nosso divulgador moral Júnior Abreu, J.R. Potts Ronde Top Cates Eu adoro Recebi suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito que chamou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você E mando uma mensagem, meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo eu já cura uma saudade Quem dera que esse beijo dura sua eternidade Que eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia E não apenas com a mensagem de bom dia Bora meu patrão, Chica, Belenete e Russas Tamo junto, moral É, cadê o Gugel, bora Lucas Gugel e Márcio Gugel Bora meu prefeito de Santa Quintena, Alberto Rocha Estou o Bumix, paredão que refiniz, bora Pacheca Estou feliz, bora Adler Paredão R.R., paredão terrorista Equipado o som de Fortaleza, tamo junto, moral Forró de frote, forró de frote O som dos paredões O tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, diz que é ladinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de causar O seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam E elas gostam É, 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 é Não estou nem aí tua voz De olhar na boca para a bunda Olha a 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 boca para a bunda Bice O swing dos para e dois rodam prontinho O tá de shortinho, bem coladinho Tá bem sapado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem sapado, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam É, 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 é Não vou nem aí tua pinte Olha na boca, na bunda, olha a boca Na boca, na bunda, olha a boca Na boca, na bunda, olha a boca Secretário do Quintura de Brejo Meu parceiro Gino Araíjo E o prefeito Zé Faria de Brejo Amor não é segredo, entra a ver Que o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou E o meu sentimento penece Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido ao início complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Forró de fronte Forró de fronte E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê E vai malandra E tá louca E tá louca cê brincando com o vôr An, an, tu-du-do An, an Vai malandra E tá louca cê brincando com o vôr An, an, tu-du-do An, an, an Tá pedindo Se prepara a dançar e presta atenção An, an, tu-du-do An, an, e tá louca Se eu dançar, eu sei que cara, pé e o chão Tudo bom, e dessa bola gostoso E pina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, me casando contigo É taca, 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 taca Essa bola gostoso E pina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar, me casando contigo É taca, 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 taca Não vou mais parar Você vai aguentar Não vou mais parar Ei, 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 ei Vai, malandro Eita, louca, você brincando com o meu Vai, malandro Eita, louca, você brincando com o meu Vai, malandro Eita, louca, você brincando com o meu Vai, malandro Eita, louca, você brincando com o meu Agora vai, parceiro Carlos O rei dos paredões E o paredão pingo de ouro Rob, divulgações, teme divulgações Marcelo Nunes, divulgações E vai, malandro Eita, louca, você brincando com o robô Ah, ah, tudo bom Ah, ah, vai, malandro Eita, louca, você brincando com o meu Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Ah, ah, tudo bom Eita, louca Eu dançado, eu sei que encara até o céu Ah, ah, tudo bom Ah, 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 eita, louca, você brincando com o meu Eita, louca, você brincando com o meu Ah, 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 tudo bom Ah, 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 vai, malandro Eita, louca, você brincando com o bombom Ah, ah, tudo bom E vai, malandro Eita, louca, você brincando com o bombom Ah, ah, tudo bom Ah, 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 vai, malandro Eita, louca, você brincando com o bombom Ah, 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 tudo bom Ah, 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 ah Para, meu parceiro, DJ Eduardo Mix De Anapurus, do Maranhão Alô, sou meu amigo, expedito, neto, invernalto Do Meari, galera do Maranhão, é show Rodrigo, atualizações, o moral de Santo Inês, é show Para, Snow Bull Mix Para, não, que ref nisso Bora pra checar Snow Beniz, vale errado Para, não, RR Para, não, terrorista Equipe Fábio Sou de Fortaleza Vai, malandro Sai do MEC e lá vai bola Fronte elétrico Olha a bala Olha a bala E 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 olha a bala Entrou na mira da metralhadora Ela vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada E você vai se apaixonar Entrou na mira da metralhadora Ela vai levar rajada Ela vai levar rajada Ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desantelada Não tá nem aí pra nada E você vai se apaixonar E olha a bala Olha a bala Olha a bala Olha a bala Não ria vai desantelada E olha a bala 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 Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Claro o som do carro é Que hoje eu vou mandar descer E eu já tô vendo Para a robinha descendo Eu já tô vendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Para a robinha descendo Eu já tô vendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Em nome de Sônia Virigal E Nova Céu de Paulo dos Ferros É fronte elétrico Hoje eu vou chegar chegando Melhor e se preparando Fala pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro é Que hoje eu vou mandar Descer E eu já tô vendo Para a robinha descendo Eu já tô vendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo E eu já tô vendo Para a robinha descendo Eu já tô vendo Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Mãe Para a robinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a robinha descendo Para o meu cabuloso Equipe Fabrissone e Fortaleza É show E eu já tô vendo Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Forró de fronte Forró de fronte Especialmente pra minha patroa Sônia Vinigal Para o meu parceiro Nobre Grifes Que alegre da M.A. Então em paz Eu adoro Recever suas mensagens de bom dia Que agora o seu beijo Era tudo o que eu queria Você chegou de um jeito Que chamou minha atenção Bateu na porta certa Entrou dentro do coração Acordo todo dia Com saudade de você E mando uma mensagem Meu amor, quero te ver Te beijo e com um beijo Eu já tô numa saudade Quem dera que esse beijo Dura essa eternidade Que eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia E agora o seu beijo Que eu seria feliz Que eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Bora meu patrão Chico, cabelo, eleito e russos Tamo junto, moral É, Caminho, Gugel Bora, Lucas, Gugel E, Márcio, Gugel Bora meu prefeito De Santa Quitéria Alberto Rocha Estou o Bumix Bora, não, que refiniz Bora, Pacheca Estou o Denis Bora, Atle Bora, é, não, RR Bora, é, não, terrorista Equipado, são de Fortaleza Tamo junto, moral Na, 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 na